Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do bolão da loteria, né, gente? Está aí o resultado aí do bolão quino, né, gente? A gente parou em fazer o duque que eu sei o que está acontecendo. Esse duque está... Já não quero mais duque, gente. Nós precisamos de mais agora, né? Olha para você ver, gente. Duque. Duque, está vendo, gente? Duque. Duque, aqui nesse aqui fizemos dois duques, está vendo, gente? Dois duques e duque. R$2,70 cada duque. Deve dar aqui uns R$10,00 mais ou menos. Vai ser usado para jogar na quina de hoje, tá, gente? Então hoje tem Tribolão, gente. Mega Sena, R$105 milhões acumulada. Tem quina e tem loto fácil. Para participar do Tribolão, R$50,00. Para participar de cada jogo independente, dar quina R$20,00, loto fácil R$25,00 e dar Mega Sena R$50,00. Por que R$50,00? Dá Mega Sena, porque está acumulada e a gente quer tentar mais jogos, se for possível, e a participação de mais pessoas, né, gente? Então é isso aí, gente. Tribolão sai mais barato, né, gente? Se for jogar o Tribolão, é só R$50,00. Tá, gente? Então é mais vantagem jogar Tribolão. Porque se for jogar só a Mega Sena em si, é R$50,00, né? Então é melhor jogar o Tribolão que é R$50,00. Então, ou seja, eu não estou dando escolha, né, gente? Agora, separadamente, ela é R$50,00, é quina R$20,00, loto fácil R$25,00, gente. Então é isso aí. Muito obrigado pela participação, pela determinação, pela fé. Estou aí aguardando os depósitos, gente. Quanto mais rápido, melhor, porque está chovendo muito em BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que eu sou de BH, Minas Gerais, tá? Está chovendo demais e está complicado até sair de casa, tá, gente? Então, quanto mais cedo, melhor. As contas, você já sabe aí. E quem já sabe o procedimento, já pode fazer. Quem não sabe, meu zap é o 31988-620354. Falou o Carlos G, o rei do bolão. Falou o Carlos G, o rei do bolão.